1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 3 2, 1, 2, 1 2, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 2, 2 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 5, 1 O que é o que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Amém.